Falando do Lozinho, o famoso Lozinha, a gente não vai perder isso. Fala aí qual que é a sensação que a gente tá sentindo, juntamente nessa Marinha de Tô Vinal. Que é, que é, que é, que é, que é, que é, que é. Carabelo pro Goçadão. E nunca faz a vida de um marco, né gente? É a primeira vez, que é, que é, que é, que é, que é, que é, que é. Muito feliz, que é, 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 que é. Só elogios pra gente, assim. Muito, muito gostoso do Goiá. Muito, muito gostoso do Goiá. E, sei lá, eu tentei no estádio, não consegui, eu acabei no trabalho. E até que eu gostei, porque eu vim participar aqui com meus amigos. Eu vim no fogo. Fala pra gente, forte o horário mesmo. Vem o INDZ. Cara, eu tô torcendo também. Aqui é feio, caralho! É feio! É isso aí, isso aqui é toda animação que a galera tem. Chega aqui, Pedro. Felipe, né? Felipe, fala pra gente como que é a sensação, de estar aqui nessa magnífica final, né? Essa é o resultado de uma pessoa. Vamos continuar aqui, dando o nosso rolezinho aqui, pra ter visto.